Salve galera do youtube, eu sou o Lusca e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal Galerinha, jogar solo que meus parceiros ta um inferno mano Eu não sei se é só comigo ou se com vocês também O que eu to pegando de gente que fica a fecar e não aparece a desgraça do remake mano Se tem o remake porque não aparece lá pra gente abrir o remake Que tem que aparecer aleatoriamente, esse sistema é uma merda e não aparece o remake Já comecei estressado, hoje eu já comecei esse vídeo aqui no veneno Ai eu to lá na composição, os caras me tacam a porra de um timo midi Um anta bota um timo midi Ai Deus que a minha página nem começou e você já ta chorando Meu parceiro eu sei o decorrer do jogo meu parceiro Eu sei o que acontece, timo midi faz o que? Porra nenhuma Então deixa o likezão antes de eu sair xingando aqui todo mundo Se inscreve se for novo, ok? E ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo que eu vou esbagaçar esse assunto Que vai ser mais uma das típicas partidas que eu dou meu sangue Pra carregar 4 mulas paralíticas Oxi, meu Deus do céu O que foi isso? Acabou o cagalo desgramado Toda vez esse galo no vídeo, toda vez Toda vez esse galo no vídeo, meu Deus do céu Ai ai, mas continuando Cara, ta ridículo mano Se nem é final de semana eu não posso abrir meu LOL Porque se eu abrir meu LOL vai cair a turma do pré O Zenzo, o Lorenzo e o Valentina Pra ferrar meu jogo Por quê? Porque é o bonde Ai, vamos jogar Você se incomoda por... Morre logo isso, morre logo isso Vem cá, vem cá, vem cá Cachorro Ai, se estressa com o joguinho, moleque Tomado teu... Meu parceiro Se eu jogo Tá ligado? É pra mim te dar essa mesmo Nem... Tem... Peguei um kill já no Iassu Galerinha, eu ia falar de mechup com oposição Mas aqui nessa partida não vai ter mechup com oposição, mano Foi cagada no... No... Pique, pô Foi o draft mais horrível que eu já vi Meu time tá na super desvantagem Temos o time um mini e um tweet O tweet eu nem critico mais Porque, pelo amor de Deus Vocês já enraizaram essa merda no subconsciente E pensam que desgraça de tweet e de ângulo dá bom Mas essa... Não dá bom, mano Seu time fica na desvantagem É raro É uma ocasião Um momento que deu certo Mas, meu parceiro Vamos ser racionais Vamos pensar um pouquinho Tá ligado? O básico A galera não tá sabendo jogar o básico, pô Se eu morrer uma vez É porque eu não solo o cara Porque, caralho Eu vou tentar ir pra cima dele Doze, treze, quatorze Dezenove vezes E acho que eu vou solar Mano, esse Iassu aqui Ele morreu pra mim já Já morreu pra mim E o que vai acontecer? Ele vai de base Porque, ó É ruim Morrer uma vez e vir de novo Vai morrer de novo Gente, bota isso na cabeça Caralho Aí tem esse cara Ai, o Luz Caixão Mas como é que eu não vou reclamar De uma mula paralítica dessa Que eu peguei na minha partida? Os caras desligam o cérebro E enfiam o celular no rabo Pra jogar Olha isso, mano Seraphine Draven Sendo macetado Olha a build porca do Timo E pra variar Não sabe sinalizar Era esperar muito Botão Timo Mid, mano Eu já sei que é um acéfalo mongoloide Morre, Iassu Você é um bosta Eu já sei que é um acéfalo mongoloide, mano Tá ligado? Mas meu parceiro Colabora Faz o básico pra ser carregado Ih, matou a Anne Vem cá, moço Não inventa de vir não Que tu não solta não, tá? Nenhum com essa vida aqui Você vai de base Mesmo sem ult 4x4 Sendo dois que os meus Olha as ideias Do meu Django Galerinha Dicasinha importante Olha a composição dos caras Todos os personagens Fazem a entenda de aceleração De habilidade Para que possam usar Skills mais rápidas Ok? Mais rápido Mais rápido CDR E meu Django Deixei esse dragão Pra eles Ai, ai É loucura Boa Se tu fizeram um ataque básico Eu pegava aqui Eu estou por aqui Cadê tu, Yasuo Olha a diferença de gold Minho do Yasuo Dá pra ganhar Apesar desse pique De meleca Do time Dá pra ganhar Pegar aqui Minha primeira torre E eu sou burrão Porque ele sabia Que eu estava ali Tchau Não 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 Dá base Rapida Pra fazer item Tem que pensar Que é uma build Que deu pra carregar Tem que ruxar Já a resistência Mágica Porque já temos Uma Diana Afidada Tá ligado A Diana Já tá forte A Diana Dá muito Muito dano Cara Diana Bate muito Yasuo De vacilo Morreu de novo Utesu Yasuo Inimigo da Utes De focar um pouquinho Logo Em tentar Ganhar Essa partida Vem Yasuo Me explica Pra que o time Vem me engancar Em vez de Compensar O boot Dele Cara O cara Liga um De neurônio E vem Tentar Pô Pressão Em uma rota Que eu já tô Esmagando O cara Pô Ô Danta Mais um Kill Pode ser Dos caras Coisa Boa E o jogo Tá indo Rumo A derrota Rumo A derrota Por causa De time Burro Mereço Mano Que fizeram Com a minha Solok O que fizeram Com a minha Solok Só tem Mula Jogando Pelo amor De cristo Olha pra isso Tavam na Vontagem Tavam perdendo De 8 a 11 Nos kills 8 a 11 E aí Yasuo Yasuo Passou 3 dias Aqui Farmando Sozinho E ainda Assim Não Me sola Por que? Porque é ruim Lembra o que eu falei No começo do jogo? Morreu 300 Vezes E não consegue Pode morrer Ah Diana Dragãozinho Temos Menos 1 Já Olha N aqui De vacilo Peguei um kill Se eu conseguir Bater nos caras Eu brinco 2 Vem cá Vem cá Que eu carrego Essa porra Ah Nojenta Mano Se não fosse Flash Cara dela Dava pra ter Feito a play Na verdade Fosse minha ult Mas deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Pelo menos Tô começando a me Recuperar no jogo E dar rumo Pra essa partida Driving Fraco 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 11 a 16 Aqui a gente tem Cada um kill Que eu pego Meu time Morre 3 Pra compensar Ai mano Não quero Chegar Ter que jogar Trio Pra subir De elo Não Mano Que pelo amor De Deus Tá ridículo Cara Olha a build Do team Olha a build Porca Do team Mano Empaque A wave Pior que eu preciso De muito Item Mano Pra poder Chegar Carregar Essa partida Oxi Como eu não peguei Esse cara Mano Lá ele Lá ele Pivete Socorro O dip Esse Uso Uso Do capeta Mano Tem um AN acabando Com o jogo Desde o World Game Por causa De uma Mula Muda o Cuba De uma Mula Pra cada Dia Mais meme Joga Isso Não sei Que coisa Jogo 13 A 19 Eu Tô Forte Meu time Não pensa Pra que eu Possa Crescer Tá ligado Não tem Ninguém Que faça Um afronto Não tem Ninguém Que consiga Criar Alguma Jogada Além da Ultra Da Seraphine Eu Tô Sozinho Ô cara Dá o Sangue Pra carregar Tá Impossível Pô Draven Joga Mal Tweet Joga Pior Ainda Eu Mereço Eu Deixa eu Vê E Eu Sou Recuado Matalogue Ciaçu De Leves Tchau Tchau Amiguita Tchau Amiguita É É Se Pumide Eu Não Posso Tassar Numa Rota Tchau N Ai Falta Ah Tá Agora Não Botei Muito Fica Pra Ser Vou Matar Ela Não E Um Rato De Água Que Ódio Mano Galera Deixa o Like Se inscreve Se for Novo Por Aqui E Ativa O Sininho Pra Não Perder Nenhum Conteúdo Aqui Do Canal Timo Faz O que Nessa Partida Timo Não Faz Nada Mano Trabalho Rapidinho Traven Simplesmente De Base Simplesmente Soleida Caralho Do Inferno Socorro Aí Meu Meu Deus Do Céu E Aí Hombre De Lavantia Meu Deus Que Flash God Que Flash Lindo Esse Meu Acabou Mano Aqui Não Tem Mais Jogo Não Pô Galera Se for Vídeo Hoje Se usarem Foram Menos Burros Do Que Eu Imagino Eles Vão Dar Sim Porque É Ridículo Achar Que Ganha Essa Merda Os Caras Só Fida Mano Não Sabe O Básico Não Sabe Uma Composição Pelo Pelo Amor De Deus Vou Ter Que Criar O Guia Da Solo Que Para Idiotas Só Assim Para Sabe Mundo Aprender Jogar Bom Galera Esse Foi O Vídeo De Hoje Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostou Like Se Inscreve Se For Novo Por Aqui E Vamos Para Cima Uh Tchau